Alô, recordar e viver! Que festa linda! Que show! Que show! Vem, 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 vem! Sai pra lá! Sou independente! Pode apostar! Se a mentira não é do pescador, é do menino. Alô, independente! É assim que tem que ser! Vai pra lá, foi independente, oi pra você Se a mentira não é do pescador, é do menino de madeira enganador Tem bruxado, espero invocada, doira macabra também apareceu O bicho pega a criança teimosa, dama formosa, o bando rendeu A velha segura é a história que nasceu, com a meta novoz e da natureza Quanta beleza na transformação, os animais chegam aos predadores Formas e cores não há proteção, as plantas viram flores Tira o peito de chão, vem, 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 vem Chegou a hora de mudar, o novo tempo vai florescer E quem viver, verá, eu quero ver a esperança renascer Chegou a hora de mudar, o novo tempo vai florescer E quem estiver, verá, eu quero ver a esperança renascer É tudo nosso!